Eu sou o Averick e esse é o meu Custom Shop Eu sou o Averick, eu sou uruguaio, eu moro no Brasil há 10 anos, eu sou dono da Bombax, a Bombax é uma empresa que tem 4 anos no Brasil, mas tem 18 anos de trajetória, começando no Uruguai no ano 99 e 2000, quando eu era músico e trabalhava numa loja de instrumentos musicais, eu vi que o mercado do Uruguai estava fornecido corretamente em instrumentos, mas com carência absoluta de proteção. Foi com conhecidos e amigos no Uruguai que eu comecei a procurar contatos, tinha um amigo que fabricava beguis, aí fui perguntando para ele se ele conseguiria fazer para mim algo um pouco mais reforçado, já que meu contrabaixo tinha quebrado justamente com um begui dele. Alguns meses trabalhamos juntos até que ele me pediu eu seguir sozinho porque era muita dor de cabeça para um mercado demasiado pequeno. Era um produto que eu queria desenvolver, mas estava no mercado errado. Durante 12, 13 anos, dominei o mercado do Uruguai de beguis, mas não para instrumentos musicais, que hoje a Bombax tem o forte, se não para o bioprofissional. Por quê? Porque tinha muitas empresas de som e iluminação que não tinham absolutamente mais nenhuma outra opção que os queijos de madeira. Ali eu comecei a oferecer os beguis simples, que hoje em dia está num mercado inundado, um modelo com espuma e com fogo simples, de corta durabilidade. Aí eu fui aprendendo que não era isso o que o mercado precisava. O mercado precisava algo melhor, algo que seja durável, mas que proteja e que não seja caro. Então, anos de desenvolvimento no Uruguai, começamos a fazer uma linha do que é conhecida como beguis reforçados, né? São as mesmas estruturas de beguis, só que com reforços de plástico, ou espuma melhor, ou papelão, ou várias opções que a gente foi testando nos 15 anos de trajetória, praticamente, que fizemos no Uruguai. No ano 2010, 2008, perdão, eu decidi vir para o Brasil a explorar minha qualidade de vendedor de instrumentos musicais e de gerente. Sendo músico desde os 6 anos, tocando piano, depois aos 15 violão, aos 18 ou 19 comecei a tocar guitarra e aos 22 anos comecei a tocar contrabajo. Eu cheguei no Brasil com a esperança de entrar em uma dessas empresas grandes da venda de instrumentos musicais. Só que, sem sorte, pelo momento que estava atravessando a indústria da música nesses anos, também não era muito legal. Eu recebi uma oferta da tecnologia e fiquei trabalhando durante 3 anos no Brasil, até o final de 2011 dentro da tecnologia, totalmente por fora da música no Brasil. Nesses dois anos que eu fui transferido no Uruguai, no ano 2011 ao 2013, eu ainda tinha empresa no Uruguai rodando de baggies, só que não era meu principal foco. Nesse regresso para o Uruguai, a gente desenvolveu uma linha mais profissional do que tínhamos feito até o momento. Só que também seguimos com o mesmo erro, estávamos num mercado errado. Estávamos com um produto excelente num mercado que não tinha a quantidade de consumo suficiente para bancar uma indústria e uma ideia assim. Aí foi quando, novamente, desembarquei no Brasil. Já no ano 2013, totalmente decidido a montar um baggies, com o nome diferente do que era Avedic Bags, que foi no Uruguai. Aí, no ano 2013, eu fiz uma pesquisa do mercado, visitei as lojas de instrumentos musicais, mostrei fotos do que eu fazia no Uruguai e se era possível fazer no Brasil, se eles queriam esse produto. Teve uma loja, duas lojas que mostraram o meu interesse e a gente começou a desenvolver uma linha nova, que não era linha do Uruguai. Era uma linha que precisava ser adaptada para o mercado brasileiro. E a indústria brasileira tem um monte de materiais diferentes que o Uruguai. Então, me permitiu deixar voar minha imaginação e ir por mais ao que eu tinha feito até o momento. Meu pai foi uma pessoa muito importante na parte da Bombax, porque nesses dois anos que eu fui transferido no Uruguai, meu pai começou já na terceira idade, já começou a parar de trabalhar. Então, a gente morava junto lá e ele teve duas, três fábricas de sapatos na sua vida e foi cortador e desenhador de sapatos e teve o melhor sapato de mulher que existiu no Uruguai. E ele me ensinou a parte técnica, a parte de como fazer as coisas. Foi quem me criou um designer. Aprendi de um monstro e isso me fez um monstro. Quando eu crio uma coisa, eu sei que estou fazendo as coisas certas. Eu acho que tudo o que ele me ensinou eu faço perfeito. Não sou na parte técnica, na parte humana, como tratar o pessoal que está com você. Entender o que vai mais além do produto, do trato humano, de saber se relacionar com pessoas. É difícil às vezes, não é estresse da indústria, você manter a cabeça fria, não ralhe quando acontecem coisas que é para você. Obviamente não teria que ter acontecido no meu pai, mas não ser um cara industrial. Toda parte técnica, toda parte administrativa, toda essa parte chicomo foi a experiência de 50 anos de produção que tem meu pai e meu pai, que era encargado de fábrica de sapatos na Liva, por exemplo, de vários funcionários. Também de família a raça industrial, como quem disse. Mas eu sempre fui vendedor, músico, nunca imaginei que ia me dedicar a isso. Nunca imaginei nem sequer falar português, muito menos morar no Brasil. Muito menos ser dono de uma empresa no Brasil e ter mais amigos no Brasil em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Entre a ajuda dos meus pais e a ajuda do Brasil, no ano de 2013 se funda Bombas. E começa um produto novo, começa uma etapa nova, começam as investigações e começar de cedo, num país onde eu não conhecia mais que dez brasileiros que me abriam as portas da sua casa, me dão tudo o que uma pessoa precisa, amor, comida, carinho, ajuda. Aí, qual ia ser o caminho tomado por Bombas? O que toda a indústria, toda a pessoa imagina chegar no Brasil e ter uma indústria de vender a todo mundo. Mas como vender a todo mundo? Se a mim não me conhecia ninguém. Se eu tinha um produto que era sumamente diferente ao que existia no mercado, eu não podia competir contra o chino, mas também não tinha capital para fazer uma coisa forte no mercado. Então, o que eu fiz? O que faz todo mundo? Visitar a loja de instrumentos musicais na Toro Sampaio. Ali foi a primeira grande frustração que eu tive no Brasil. E das poucas. porque eu me senti como estrangeiro. Sendo estrangeiro, me preocupei como brasileiro. Eu senti que os próprios brasileiros estavam fechando as portas nas indústrias brasileiras. Que tinha um monte de fabricantes de guitarras, de amplificadores, de cordas, de paletas, de correias, de acessórios, de capas. E não havia nenhuma dessas marcas no mercado. O mercado começou a mudar e as lojas começaram a fechar. E os produtos americanos e os chinos já costavam mais caro trazer. Porque o dólar já subiu de 1,60 a 3,40. E a gente não tinha a grana para pagar esses preços. Na época a indústria nacional começou a ter uma levantada forte. Eu tenho grandes parceiros, fabricantes de amplificadores, fabricantes de stand de guitarra, que justamente são amigos que nós fomos fazendo quando intercambiamos produtos um com o outro. Ah, me manda uns semiquéis para isso. Entramos nessas estantes que eu tenho conhecidos. Eu vou te passar com essa gente conhecida. E eu me di conta de que os próprios produtores brasileiros estávamos nos unindo em contra da indústria importada. Nem sequer com essa mexida no mercado as lojas conseguiram abrir os olhos. Eu consegui. Fiz uma segunda revisita com reuniões importantes com os gerentes. O único que eu senti foi um depoimento sincero que falaram, já compramos mal. Não podemos seguir comprando. Temos que vender o que mal compramos. Aí eu vi que o mercado estava fechado para a indústria nacional. Como eu tinha minha experiência de lojista, como eu tinha minha experiência de fabricante, e como eu não estou na capital de São Paulo. E eu com minha experiência falei, então eu vou virar meu próprio lojista. Eu vou chegar direto para o cliente. Eu vou combater a importação, desde a própria indústria nacional. E fui me associando com parceiros. E tentei com algumas fábricas de guitarra, fiz algumas vendas. Siguem com cabeça tradicional, cases de madeira, outras coisas. É difícil tirar também o produtor com essa cabeça. Não é minha missão. Minha missão é educar o músico, não o produtor. Minha missão é apresentar aos clientes meu produto desenvolvido para este mercado e para os tempos de hoje em dia. Fui desistindo também dessas parcerias porque o apoio dos produtores também não era forte. Até que saí sozinho e tenho parceiros como a Custom Shop Brasil, como a Serial Blocker, como o Timber Guitar, que são gente que são amigos e entre os amigos nos ajudamos. Eu confio que a indústria nacional vai ser mais forte que a importada. Porque o brasileiro tem um coração brasileiro. E as indústrias estrangeiras só vê os números. Aqui quando se ajuda entre um produtor e outro fazendo um reposte de um cabeçote, de uma guitarra, de um stand. Quando um cliente pega um case e faz um poste, é uma jovem da indústria nacional. Não é por mim. É para que os outros saibam que dentro do Brasil existem produtos muito melhores do que o mercado. Queremos imponer a força. A força porque a indústria que é a que é capaz de nos fazer conhecidas no mercado, não é a que nos está ajudando. Em definitiva, tive que seguir meu caminho sozinho. Ser um anarquista do mercado. Ir diretamente para o cliente. Me apresentar por meus próprios meios. Sem pagar Facebook, sem pagar Google. Indo simplesmente no boca a boca. Batendo as portas dos melhores músicos e dizendo Eu sou Avedic, eu faço isto. A gente é bombas, olha isso. A gente chegou a São Jorge, Lenine, Emicida, Rael, Fiocchi, Fernando Abreu, Tuto Ferraz, Fernando Vidal, meu grande irmão, se não fosse por ele, não estaria ali. E muitos parceiros também. Que não são os conhecidos, mas são os que estão com você. E aí me di cuenta que é pelo brasileiro que a gente vai se salvar. Aí abri a cabeça e falei, então vamos nessa. Vamos a tocar a porta do músico. Que é o que mais chega. Desenvolvendo um produto durante anos, era legal. A pessoa mais inteligente e o melhor produto, sem ajuda, morre no desconhecido. Voltando ao que é Bombax, ao desenvolvimento do produto. Chegamos no Brasil, achamos materiais sumamente legais. Coisas lindas. cores. Variedade. Entrenobrais. Falei, que feio que é. Mas que paraíso. Como faço para comprar tudo isto? Quero fabricar de tudo. Quero fabricar bolsa de mulher. Quero sapatos. Quero fabricar de tudo. E mensagem para o meu pai continuamente. Pai, tem que olhar isso. Tem que olhar isso. Tem isso, tem no outro. Meu pai, sério. E foi assim. E a gente desenvolveu o que o mercado estava precisando. Que é algo leve, mas que proteja. E criamos Bombax, semi-cases. Conceito semi-case que criamos. Às vezes é mal utilizado por algumas indústrias. Chamando de semi-case ao que a gente reconhece como bag reforçado. Porque o conceito de case a gente chama quando se unem as duas tampas. Quando o zíper fica no meio. Quando a gente cria um case. Não quando cria uma malha reforçada. A linha que a gente fazia no Uruguai era essa. Era costura por fora. Criando material de enchimento. Só que os cantos não protegiam. As quedas não protegiam. Depois de quase 18 anos a gente desenvolveu esta linha de produtos. Para cabeçote, para bateria, para guitarra, para pedalboards, teclados, ferragens. Realmente estamos muito satisfeitos do produto que criamos. Temos muita confiança no Brasil, no produto e no mercado brasileiro. Contamos com um pessoal capacitado. Um pessoal que ficou segurando o edifício. E essa pessoa é valorada. Na Bombaxe, a parte humana é o que mais custa. Achar boas pessoas profissionais responsáveis é difícil. Se eu quero dar um conselho para quem... Se em algum momento alguém me admira o que a gente fez. É que saibam valorar o humano. Que é o foco. O resto vem sozinho. Como que criamos? Nós temos duas séries. A série... Em série, a série Custom. A série Custom, vocês viram nas imagens. Como que é medida, um quadrado. Depois que falamos com o cliente, nos passa todas as medidas que a gente pede. A gente criou o projeto Custom sobre a borracha. E com ferramentas criadas baseadas nos cálculos dos materiais que a gente fez. A gente acaba criando este semi-case. Que é uma delícia. A estrutura de EVA é totalmente fechada. Que falamos hoje. Qual é a diferença entre um bague reforçado ou um bague mal chamado semi-case? É que o zíper tem que estar no meio. Porque se o zíper não tiver estas duas tampas, ele não é um case. Ele é um bague reforçado. O zíper não pode ficar aqui no canto. A tampa não pode ficar mole. Ele tem que fechar canto com canto. Ele tem que simular um case. Não importa que material seja. De borracha, como no nosso caso. De madeira. Ou de plástico. O case tem que ter abertura no meio. Ou dividido. Nunca pode ser na tampa. O fato de levar o zíper na tampa. Ele deixa sem força de suporte para cima. Por isso que os bagues quebram tudo. Se os cases sempre se unam. Porque o ponto de apoio sempre fica coberto pelos laterais. É por isso que a gente simulou um case em EVA. É por isso que o nosso semi-case protege como um case. Só que pesa 50 vezes. 50 não exagerei. 5 vezes menos. Vai, vai. Vai um pouquinho exagerar. Já está muito alto o IPVA. Aí que acontece. A gente cria essa estrutura por dentro. E cola o lateral. Isso que mostramos aqui. Nessa abertura. Que ele fica fechado. É justamente o que se comporta dentro do case. Ele fica totalmente fechado. Ele tem um instrumento quando coloca dentro. Nesse caso. Ele não tem nenhum tipo de contato com o exterior. Esta parte do canto. Onde tem na moça. Isso do meu amigo Leo. Agora vamos jogar pela mesa ali. Não vai querer. Mas a gente vai fazer de todos modos. Está vendo? Essa união. Essa união. Entre o canto e a tampa. É o que faz que minha mão não faça absolutamente nada na guitarra dele. O restoque de EVA que a gente coloca também. Ele ajuda aqui. Se acontecer alguma coisa com um zíper. Se acontece algo assim. A guitarra fica presa. A guitarra nunca vai cair no chão. Usamos duas cintas de velcro para segurar ele bem no fundo. Esses são vários detalhes que como músico. Passei. Sofri. E criei para que não aconteça com vocês. Outros detalhes nos acessórios. Que muita gente adora. Que são nos velcros. Na mochila. Aquela que você vai caminhando sabe. E fica naquelas mochilas assim. Fica encerrando nossos pés. Continuamente. A gente criou esses velcrinhos. Que é para ele ficar preso. E essa alça. Mágica. Que serve para aquele. Pazinho na frente do aeroporto. E não estar pegando aqui sabe. Chato. Estar pegando aqui. Fazendo assim mano. Aqui a gente criou esta alça. Com uma cobertura de EVA por dentro. E o mesmo acabamento que utilizamos em todos os detalhes. Do bag. O zíper que usamos é o melhor do mercado. Não achamos que é o melhor do mundo. Mas é o melhor que existe no Brasil. E com isso. É o único que podemos dizer. Que não é fabricado propriamente. O vivo plástico. Por exemplo. O vivo que vai aqui no acabamento. A gente cria com o próprio produto. Não aquele vivo de mochila. É por isso que. O produto do Bombex. É 100% fabricado pela gente. As asas. Não são as asas. É plástico. Que a gente compra. As asas são criadas pela gente. A alça de mão. O pegador de mão. É criado pela gente. Cada um dos detalhes. Que vão. São criados pela gente. Não usamos asas de plástico. Não usamos reviches. A colagem do zíper. Que é o que protege o produto em si por dentro. Para que não passe água. E tudo colado em toda a borda. Toda esta borda. É toda colada. Deixando o produto 100% impermeável. O material é 100% impermeável. Mas também tem a proteção de pelúcia anti-umidade. Aquele lateral. Com dupla pelúcia. Ele protege por dentro do instrumento. Mas também entre o material. Exemplo. Aqui tem pelúcia também. Entre o nylon e a borracha. Por que? Protege a umidade daqui. E protege a umidade por aqui. Usamos espuma na tampa. Que é para dar uma maior estética. O que muitos usam espuma para proteger. A gente usa somente para estética. A espuma não protege. É mentira. Não protege. A espuma te ajuda a transportar. Você levando um beijo com espuma. Ou sem espuma. Não vai mudar uma queda. O que é o único que vai te segurar uma queda. É ou borracha ou amarela. Isso é uma coisa que. Como vendedor de instrumentos musicais. Eu sempre tive a confiança dos clientes. Tinha gente que não ia comprar. Ia só me consultar. Por que? Porque a sinceridade com o músico. Com o cliente. Com quem não sabe principalmente. É o que te faz sobreviver. Quando você começa simplesmente. A falar que todo o que sim. Que protege. Que leva. Por vender. Simplesmente você. Acaba se afundando. Por isso. É que eu já quero aproveitar. E agradecer. A alguém. Aos holdies. De todos os artistas famosos. Que nos ajudaram. Que são eles que nos levaram. Num ambiente profissional. Eles valoraram o produto. Eles falaram. Este produto. Tem que estar. Do lado dos queijos. De madeira. E suplantar eles. E por isso. Trabalhamos. Com grandes artistas. Que poderão visitar. Nosso site. Van a ver. Todos os grandes artistas. Que nos acompanham. E que usam os queijos. E que confiam na Bombax. E que atravessam océanos. E chegam a outros continentes. Com nossos queijos. Deixando. Os reis. Os queijos de madeira. Aqui. É só pelos holdies. Os holdies. As partes técnicas. Meu amigo César. Meu amigo Paul Luís. Meu amigo João. Do Freak House. São grandes colaboradores. Que vou agradecer sempre. Para vocês. Ter colocado grandes artistas. Monstruos. Junto com a gente. E aos fabricantes. Colegas. Nos chamo. Concorrência. Porque. Aqui somos todos colegas. E todos temos sonhos. Que me admiren. E que querem. Seguir nosso caminho. Aqueles que estão começando. Um empreendimento. Dentro da. Indústria da música. Principalmente. É muito legal. Que tenham dois valores. Presentes. O compromisso. Com o cliente. E o respeito. Quem está do seu lado. Principalmente. Esos empregados. Nos adoramos os músicos. Nos parecen. Personas super geniales. Mas. Também adoramos. Quem está conosco. Todo o dia. E valoramos. Essas pessoas. Do mesmo jeito. Que os músicos. Os roadies. E os músicos. Nossos empleados. Estão todos no mesmo patamar. De sentimentos. Todos. É nosso. Sucesso. Nossa chave de sucesso. Foi. Tratar todos por igual. Sejam mais famosos. Que não conhecem ninguém. Para nós. Todas essas pessoas. Foram importantes. Em nosso desenvolvimento. Da Bombax aqui. Então para vocês. Muito obrigado. Para todos. Que nos ajudaram. Nesse tempo. Valeu. Tchau. Tchau.